É difícil o Corinthians escapar do rebaixamento, tem quatro jogos decisivos em casa e sábado Precisa vencer o dragão, se não vencer já tá com o pé na copa Mas é difícil o Corinthians sair, deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva no canal Créditos da Seleção Esporte TV, vamos para o vídeo E vocês que levaram nota e nos xingavam pelas notas que atribuímos a vocês Por que esse gol muda a nota do Yuri Alberto, hein? Porque assim, Led, vamos voltar no tempo, né? Tá lá, jornal, fazendo pro site, o texto tá pronto, né? Mais um jogo com muitas chances perdidas de Yuri Alberto Aí gol, você troca, eu troco a nota com a do gol Se não sai o gol, ele teria uma atuação criticada Comigo ele tava ganhando cinco, subiu pra sete Eu também, exatamente O gol subiu setinho pra ele Sete jogadores não reclamavam pra gente, não De cinco pra sete, tô com você Quando você era a pasta do jogador, assim, você ficava... Eu acho que tá ganhando, eu tava no quatro e meio Eu dava muito seis e meio pros jogadores que eu sabia que ficavam magoados com a nota Seis e meio Você me conectava muito, hein, Led? Não comprometeu Olha, você me conectava muito Você eu escrevia muito assim, Ramon Não comprometeu Não comprometeu, seis e meio Mas tava pronto Grafite, não jogou nada Você vê isso hoje com os posts nas redes sociais Galera detonando o Yuri Alberto Pô, mais um jogo, perdeu o caminhão de gol Cara, era a coisa que mais dava trabalho pra ele, que a gente mais ouvia no treino era Depois que a gente publicava a nota, né? Você tinha coração, eu não tinha, não ligava pra reclamação, não Ah, não, eu... Mas hoje em dia é mais fácil publicar a nota Porque... Você não vai no treino, né? Não vai no treino, não tem mais essa resenha Não tem mais assistir treino a qualquer outra vez Na nossa época, a gente ia lá todo dia, carinha lá, ó É Carinha Ó, vamos ouvir o Vôivoda, lamentando, atuação péssima do Fortaleza ontem E o Ramon, colocando assim, ó, pés no chão E lembrando que o importante mesmo, a prioridade ainda é escapar do Z4 Dá uma olhada Bom, boa noite, bom, em quanto a que fazer Hoje fizemos uma partida que não estava planejada, me entende? Estava... Fizemos um primeiro tempo normal, mas o adversário superou a gente no segundo tempo Consiguiu uma vitória merecida, não jogamos ruim Mas o que fazer é trabalhar, estar juntos Estamos em um momento de uma oscilação de funcionamento, de resultados E em estes momentos já aconteceu em outras oportunidades que nos fortalecem E é trabalhar, confiar Eu confio em jogadores Mas, tem que corrigir errores Eu também tenho que mirar Hacia dentro E também solucionar o que temos que solucionar Estar juntos Trabalhar E sair rapidamente desta situação Vamos ouvir A gente teve um problema técnico para ouvir o Ramon Dias Mas o que ele falou basicamente foi isso Que ele... O time jogou muito bem, mas a prioridade absoluta ainda é escapar do rebaixamento Então vamos ouvir agora o Ramon Dias Bom, Ramon Me parece que uma coisa importante é que o plantel que temos Temos a possibilidade de que as incorporações se vão adaptando rápido Que estão voltando os jogadores importantes E temos a possibilidade de armar E por isso podemos competir nos três torneos Sim que agora a série não está cerrada Porque jogamos contra um grande equipe Um equipe complicado Que te pode... Se seguimos tendo a mentalidade que tivemos hoje E como afrontamos estes tipos de partidos Vamos ter a possibilidade de passar Mas não está fácil, ainda queda E outra coisa que sim que temos que recuperar urgentemente É o Brasilidade Que o equipe tenha essa atitude Jugar como um equipe grande Como... Com uma certa determinada Podemos deixar recuperar alguns jogadores que veniam jogando habitualmente E todos os jogadores que jogaram Os respondieron da melhor maneira Así que estamos felizes por todo o grupo Se está armando para o tramo final Que é o mais importante que se vai jogar Já seja na Copa do Brasil e também na Sudamericana Dijimos quando chegamos que queríamos competir com todos Sim, sabemos que estamos em uma situação complicada no Brasilidade Mas o equipe se responde desta maneira Temos que sair Temos que sair E vamos... A única maneira de sair é com o jogo Com a atitude E com a contundência Porque hoje realmente o equipe teve muitas ocasiões E o resultado poderia ter sido distinto Mas estamos contentos e felizes Así que esperemos de continuar desta maneira Mostro para vocês os próximos jogos do Corinthians Foi para Brasília Aí o Flamengo Copa do Brasil Não se sabe se o jogo da ida é dentro ou fora de casa O sorteio ainda não aconteceu Entre os confrontos com o Flamengo O Internacional em casa O Internacional jogando muito bem Então vejam Que a melhora do Corinthians É gritante Você enxerga o time estar bem melhor Mas a caminhada ainda é bem dura É, mas... 20 dias que define muita coisa na temporada Mas eu acho que a sequência do brasileiro para o Corinthians Decisiva é agora Do brasileiro Porque ele vai jogar 5 jogos Eu falei isso em um troca de sábado Não, você que estava no... Eram 5 4 em casa 4 em casa Atlético, Dragão Inter, Atlético Paranaense E tem mais um que eu não tenho Atlético Paranaense Palmeiros E o Palmeiros E o Palmeiros E o Palmeiros E fora Só que não é fora Está fácil a sequência em São Paulo Cara, mas é em casa É em casa, velho Depois ainda... Não, o Cuebra é o sexto É fora de casa Fora de casa Então... Está fácil isso Pode repetir a sequência Mas o campeonato... Em casa É em casa Dragão Atlético 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 Paranaense Furacão Palmeiras E Inter Atlético Paranaense também E Atlético Paranaense, cara Cara, tem que ganhar, José Eu sei que tem que ganhar Só estou reforçando Como ainda é dura É, mas meu filho É duro para todo mundo É que a moleza come geleia Agora, não tem jeito Enfim, até eu falei com o meu filho ontem Ele está com nota baixa Agora tem dois bimestres para melhorar as notas Meu filho, você não jogou o primeiro turno Tem que jogar o segundo, né? É a mesma coisa Tem que correr atrás Vai lá, rala Agora, é a mesma coisa do Corinthians Você não está contando que ele vai piorar a nota, claro Só que ele vai melhorar Mas ele está tendo que fazer Tendo integral todo dia O Corinthians também não pode piorar Tem que fazer esse integral aí, ó Porque, insisto O Fluminense, ele está a dois pontos do Z4 Mas ele tem um jogo a menos Isso é importante ser destacado O Criciúma, que está a três pontos do Z4 Também tem um jogo a menos O Grêmio, que está a três pontos do Z4 Tem dois jogos a menos O Atlético-Planainse, idem O Bragantino, que tem 31 pontos Tem um jogo a menos Então, assim Sábado é obrigação, cara Sábado é, assim É ganhar ou ganhar Não, sábado é o seguinte O Corinthians não ganha um jogo Em casa, nesse momento Quanto o último colocado no campeonato Por mais tradicional que seja o Atlético-Planainense Aí vira um inferno O Atlético-Planainense joga melhor fora do que em casa Joga Mas agora, cara Não tem muito o que negociar É, não tem o que negociar Mas não dá pra cravar Três pontos garantidos Não, cravar não dá Os jogos são muito nivelados E o chaveamento, assim O Corinthians se passar pelo Fortaleza Aguarda o vencedor de Furacão e Racing Quem via aí a dureza Do outro lado tem Libertar e Cruzeiro Independente, Medellín e Lanús